Olá, pessoal! Hoje vou conversar com o Fábio Gondinho, juiz estadual do Maranhão, para a gente saber um pouquinho aí como é essa carreira de juiz estadual. Bem-vindo ao Estratégia, Fábio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Veio lá do Piauí para o Estratégia, participando de eventos conosco. E agora, contar um pouquinho dessa carreira. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Pois não, Renata. Eu que agradeço o convite. Para mim está sendo um prazer participar desse evento. Eu me chamo Fábio Gondinho de Oliveira, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão. Como a Renata mencionou, eu sou, apesar de piauiense, eu sou piauiense, nasci em Teresina, mas exerço a magistratura no estado do Maranhão. E como foi para você escolher a magistratura? Você disse que foi analista por um bom tempo, foi aquele concurso escada. Isso. Sempre quis ser juiz e como é que foi esse trajeto? Exatamente. Eu sempre quis a magistratura, né? Houve um período que a advocacia tentou me seduzir, mas eu acabei mudando de ideia rapidamente. E eu resolvi tentar seguir o caminho padrão, que é o caminho muito aconselhado, né? Que é como você mencionou. É primeiro tentar um concurso meio, para depois atingir o concurso fim. Como a magistratura exige três anos de prática jurídica, nada melhor que você fazer isso num cargo público. Como o meu caso, eu fui analista, analista do Tribunal de Justiça do Piauí durante quase dez anos. Então, por esse tempo de exercício da função, já dá para perceber que o meu caminho não foi curto. A minha preparação, especificamente para a magistratura, ela durou cerca de três anos, três anos e meio. E aí, trabalhando já em um tribunal, até te ajudava um pouco ali? Bastante, bastante. Muita coisa no meu concurso. Muitas questões eu consegui acertar, lembrando de casos práticos que eu tive acesso no dia a dia, na prática do cargo de analista. E chegou a fazer outras provas em outros estados? Sim, vários. A primeira prova da magistratura que eu fiz foi na Paraíba. Nunca vou esquecer a nota que eu tive. Mas eu acredito que a nossa trajetória é importante, né? Os fracassos e as derrotas, elas são muito importantes. Até para que você consiga equalizar e saber o que está errado na sua preparação. Porque um autoexame, uma autoavaliação de como você funciona, de como o seu estudo, de como o seu cronograma, o seu planejamento, ele é eficaz. Você só consegue perceber e avaliar isso de maneira mais objetiva fazendo concurso. Então, assim, claro que existem aqueles primos que sempre vão conseguir sucesso no primeiro concurso que fez. Mas essa, de longe, é a regra. A regra, de fato, é você colecionar alguns fracassos nessa sua trajetória até você conseguir o seu tão sonhado cargo. E uma coisa que eu aconselho é que você comece a fazer os concursos mesmo antes de obter os três anos de prática. Não espere você ter os três anos de prática jurídica para só daí começar a fazer as provas. Inicie já desde o seu primeiro ano de preparação. Então, vamos entrar no seu dia a dia do exercício da magistratura. Você tomou posse em 2017, né? Em 2017. E como foi, assim, o início? Como que é? Você entra como juiz substituto e depois tem as progressões, né? Como que foi para você? Eu iniciei como juiz substituto na cidade de Imperatriz, no Maranhão, que é a segunda maior cidade do estado. Caí numa vara, numa unidade jurisdicional caótica. Estava há algum tempo sem um juiz titular. O juiz titular estava afastado, enfim. E já havia quase dois anos que não havia um magistrado titular. Eu tinha esse caninho até no banheiro. Eu tenho uma foto que eu processo até o teto. E foi realmente um teste de fogo. Você, como juiz substituto, assim que você tomar posse, você vai se sentir observado por todos os lados. E é uma sensação muito real. Porque você está sendo avaliado. O juiz, quando entra como substituto, ele passa por um prazo de dois anos até o vitaliciamento. E durante esse período, nos primeiros 18 meses desse período de dois anos, você passa por avaliações trimestrais. E, de fato, todo movimento seu, ele é avaliado. Ele está sendo observado por uma comissão avaliadora. E você, com isso na cabeça e com a responsabilidade de um juiz neófito, a sua cabeça vai longe. Eu tive problemas iniciais para dormir, seríssimos. Acho que só depois do segundo mês que eu consegui ter uma boa noite de sono. Mas, assim, eu, no meu caso, isso pode variar de concurso para concurso. O período que você fica como juiz substituto. Eu fiquei quase seis meses. Foram cinco meses e meio. Mas isso pode variar. Eu tenho colegas que até hoje são juízes substitutos. Há mais de um ano, dois anos, como juiz substituto. Mas, quando você consegue uma titularidade, há uma diferença significativa. Você não fica mais à mercê da corrigedoria de um belo dia você acordar com a designação para uma cidade completamente distante. E, além disso, você consegue montar um planejamento a longo prazo para a sua unidade jurisdicional. E você começa a ver resultados mais efetivos. Não fica sendo um juiz emergencial. Fica mais bonito de ver a unidade caminhando quando você tem uma titularidade. Eu fui titularizado, depois de cinco meses e meio, numa cidade chamada Santa Quitéria do Maranhão. Não é a que eu estou atualmente. Passei dois meses e meio, mais ou menos, nessa cidade, nessa comarca, para depois conseguir a comarca que eu estou atualmente, que é São Francisco do Maranhão. É uma comarca que, para mim, é muito interessante, porque ela fica a 150 quilômetros da minha cidade natal, que é Teresina. Até quando eu cheguei, que eu vim de Guarulhos para cá para o Estratégia, eu levei quase o mesmo tempo que eu levo da minha casa para a minha comarca, para São Francisco. E é uma comarca muito tranquila, são cerca de 15, 16 mil habitantes, tem um acervo bem melhor do que aquele primeiro lá de Imperatriz. Não tem o processo no banheiro. A secretaria, ela é bem organizada, o meu gabinete é bem organizado. Dá para você desenvolver um trabalho até com maior qualidade. Certo. Mas, assumindo, tendo a titularidade, você ainda pode mudar de comarca de acordo com o que você escolher? Isso. O que aconteceu comigo? Eu, mesmo depois de titularizado, eu passei apenas dois meses e meio na comarca que eu fui titularizado, e surgiu a possibilidade de remoção. A remoção é essa movimentação na carreira, sem que você mude a sua classe, a sua categoria. A magistratura, ela tem entrâncias, né? Então, existe o juiz de entrância inicial, de entrância intermediária e de entrância final. Então, você, ainda como juiz substituto, você vai titularizar. Quando você titularizar, você inicia a carreira como na entrância inicial. As movimentações dentro da entrância inicial são chamadas de remoções. A promoção é quando você muda de entrância inicial para a entrância intermediária. Normalmente, o que diferencia uma entrância da outra é o tamanho da comarca. A comarca. As comarcas de entrância inicial, elas são normalmente muito pequenas, que é o que acontece com a minha. A minha são 14, 15 mil habitantes, é uma comarca bem pequena. São só 6 mil habitantes na sede. Então, a população rural da minha comarca, ela é muito grande. Então, é isso que diferencia, basicamente, uma comarca de entrância inicial para uma de entrância intermediária. E, afinal, então, lá no Maranhão, só existe uma comarca de entrância final, que é São Luís, que é a capital do estado. A lista de classificação final do seu concurso ainda é observada, mesmo depois da posse daquela comarca inicial? A posse e a entrada em exercício, ela segue, ela tem como base a lista de classificação do certame. A partir daí, vai ser a ordem de entrada em exercício, que vai ser tomada como referência para a lista de antiguidade. E como é, então, um dia a dia de um juiz no Maranhão? É um dia a dia até que tranquilo. No Maranhão, nós temos um dos tribunais de porte médio, é uma classificação utilizada pelo CNJ, um dos mais bem organizados do Brasil. Então, no Maranhão, você, como magistrado, você conta com uma estrutura relativamente boa. Eu, como piauiense, como servidor que fui durante dez anos, sei bem que a realidade no meu estado é bastante diferente. Lá, essa parte de estrutura, ela é muito mais desprovida. O magistrado, ele tem dificuldades de ordem estrutural mais agudas do que um juiz no Maranhão. E é uma dica interessante que eu dou para quem está se preparando para concurso, é isso. É importante que você defina o quanto antes a carreira que você quer seguir. Mas um outro momento também bastante importante é que você defina os tribunais que você pretende ingressar. De nada adianta você, depois de muitíssimo esforço, passar para um tribunal que você não se sente satisfeito. Isso aconteceu, por exemplo, com um colega do Maranhão, na verdade ele é mineiro, ele passou no meu concurso para o tribunal do Maranhão e não ficou nada satisfeito. Teve problemas até de saúde por conta da escolha, porque ele viu que não estava no lugar que lhe agradava. Pouco tempo depois, graças a Deus, ele conseguiu a aprovação TJ São Paulo. Está aqui, está feliz. Então, às vezes, não é a carreira em si, mas é o tribunal que você acabou escolhendo errado. Seja por conta da distância da família, seja por questões culturais. O Brasil é muito grande, às vezes você vai para um tribunal, para uma cidade, que os hábitos são completamente diferentes. E, às vezes, até em estados vizinhos você consegue perceber uma diferença grande de cultura. Por exemplo, de Teresina, que é a minha cidade natal, para São Luís, que é a capital do estado, os hábitos são completamente diferentes. Quando eu cheguei em São Luís para fazer o curso de formação, que, no meu caso, eu era uma etapa do concurso, eu senti um certo estranhamento com a cultura da cidade. E acabam influenciando também nesse dia. Vai depender de cada um, se isso é determinante ou não para você fazer uma escolha. Mas eu recomendo muito que você vá adiante, não fique somente na escolha do cargo. Procure conhecer peculiaridades do tribunal. Mas nesse início de carreira, não tem jeito. Numa comarca menor, você julga todo tipo de causa. Exato. Na entrância inicial, você é um juiz generalista. Você acaba analisando todo tipo de causa. Criminal, civil, aspectos constitucionais. No nosso caso, a gente tem até previdenciário. Você que não faz as carreiras federais por não gostar de direito previdenciário, você, como juiz de uma entrância inicial, muito provavelmente, você vai ter que tomar de conta de vários processos previdenciários. E como é a equipe de apoio para você ir lá no tribunal do Maranhão? Como eu mencionei, eu tenho uma estrutura relativamente boa. Eu tenho dois auxiliares administrativos. Tenho servidores na secretaria, que são dois auxiliares administrativos, dois técnicos, o secretário e dois oficiais de justiça. No gabinete, sou eu e um assessor. No Maranhão, existem esses cargos que são de confiança, que são de nomeação, livre nomeação do magistrado, que é o cargo de assessor e o cargo de secretário. Analista é um cargo que não existe em todas as comarcas. No Maranhão, não sei como é a realidade de todos os tribunais, dos outros tribunais no Brasil, mas no Maranhão, só comarcas maiores costumam ter analistas. E como é para você ter esse papel decisivo? Para mim é muito gratificante. É muito gratificante, ao mesmo tempo que uma responsabilidade sem tamanho. Quando eu falei que nos primeiros dois meses de juiz substituto eu tinha dificuldade para dormir, era exatamente por conta dessa tamanha responsabilidade. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu ia revisar tudo que eu tinha decidido. E às vezes a gente sempre se depara com algum erro, com algum equívoco que a gente cometeu. ele podia ter feito melhor, podia ter decidido, podia ter fundamentado de maneira mais substancial. Aí sua cabeça não para. Então a responsabilidade é enorme, é gigante, porque você está decidindo a vida das pessoas. As pessoas, quando procuram o poder judiciário, elas alimentam essa expectativa de que o juiz vai resolver aquele problema. Então isso é uma responsabilidade tremenda. E o juiz é visto como uma autoridade, toda a sociedade respeita muito. Você sente essa cobrança de ser o Fábio Pessoa supercorreto para ser um exemplo? Bastante, bastante. A gente sente que existe essa vinculação da imagem do Fábio Pessoa Física para o Fábio Juiz, para o Fábio Magistrada. Eu me policio muito, principalmente em rede social, por exemplo. Eu evito tecer alguns comentários, até para que não transmitam a de parcialidade ou de antecipação, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a criatividade dos advogados é tremenda. Então, por mais bizarro que seja o caso, ele pode acabar sendo judicializado e chegando nas suas mãos para decidir. E esse julgamento, às vezes não, quase sempre ele é prejudicial. Mas você se sente realizado hoje? Era tudo aquilo que você esperava quando ficou ali alguns anos estudando? Era mais ainda do que eu esperava. Eu não sei se você aí de casa tem essa sensação, mas a gente, quando não está no concurso dos sonhos, a gente sempre tem um sentimento de incômodo, de não ter alguma coisa errada no universo. Quando você assume o cargo dos seus sonhos, parece que aquilo que faltava foi preenchido. E eu tenho essa sensação, me sinto completamente realizado. Tem algum caso mais marcante que você se lembre para mencionar aqui? Eu gosto muito dos casos de família. Apesar de serem os que eu julgo mais difíceis, os casos mais difíceis da comarca são os de família, porque a gente sabe que toda situação de família é bem mais delicada. Às vezes você não consegue resolver em sua plenitude o problema que lhe foi apresentado. Mas eu tenho na minha memória alguns casos específicos, mas tem um que não é nem de direito de família. Na verdade, ele é de direito registral, de registro público. Foi em imperatriz ainda, quando eu era juiz substituto. Uma mulher transgênero, ela entrou com um processo para que fosse alterado o seu nome no seu registro. Eu fazia muito isso, era corriqueiro fazer isso em imperatriz. Não de mulher transgênero, mas em outros casos de mulher cis. Enfim. No caso dela, eu proferi a sentença em audiência. Foi oral a sentença. Ela escutou quando eu proferi a sentença. E ela caiu às lágrimas, chorou de emoção. E foi bonito ver. Parecia que naquele momento ela estava nascendo como mulher, efetivamente. Como se estivesse caindo o último obstáculo que existia para que ela pudesse ser como ela sempre quis ser. Achei muito interessante. Esse caso foi um caso que me marcou bastante. O que exige para ser um bom juiz? Quais são as habilidades que a pessoa precisa observar, se tem, para exercer bem essa função? Eu acredito que tranquilidade. Acho que tranquilidade é a palavra que você tem que ter em mente. Porque, como você já mencionou, nós exercemos um cargo de muito poder, de muita responsabilidade. Se você deixa esse poder ir para a caneta, você não tem esse filtro, não consegue controlar, você pode fazer muita bobagem. Então, eu acredito que tranquilidade seja a palavra de ordem para o magistrado. Porque, assim, você não conseguir se emocionar com determinados casos, às vezes é muito difícil. Processos de crime de estupro, por exemplo, de estupro de vulnerável, processos de Maria da Penha, processos de família. Às vezes você acaba se envolvendo mais do que deveria e você levar isso para a sentença pode ser muito prejudicial. Então, acredito que tranquilidade seja a palavra de ordem. E o que mais a pessoa que está em busca de uma carreira jurídica, que ainda não decidiu exatamente qual caminho seguir, o que ela deve observar para fazer essa escolha por magistratura estadual? Eu acredito que você deve se observar. Se autoconhecer, autoconhecimento é essencial, inclusive para a preparação do próprio certame, do próprio concurso. Essa caminhada, você saber os seus defeitos, onde você precisa melhorar. E se você tiver essa sensação de que você quer ver o direito acontecendo, a justiça acontecendo ali nos seus olhos, eu recomendo muito a magistratura. Eu tinha muito problema com frustrações, né? Eu cheguei a exercer a advocacia, assim que eu me formei, eu passei quase dois anos advogando. E advogar, às vezes, é muito frustrante, porque você pede. Você pede para o juiz, você pede para o desembargador. E, às vezes, a decisão, ela não vem na medida daquilo que você esperava. Além disso, você, como advogado, muitas vezes você não consegue ver a efetividade daquilo que você... daquele problema que você viu nascendo, né? Ou que lhe foi trazido. Como juiz, às vezes, você vê imediatamente a efetividade da sua decisão, como no caso que eu mencionei da mulher transgênero. Naquele momento, o direito se fez, né? Minha decisão, ela se materializou. Isso é muito bonito. Então, se você estiver em dúvidas, se você tiver essa vontade de fazer acontecer, a magistratura é um cargo muito interessante. Algumas pessoas observam isso e pensam, ah, mas é muito difícil. Quanto tempo eu vou demorar essas carreiras? E eles podem pensar que é difícil tanto o processo de estudos e também a atuação. E você diria o quê para essas pessoas? O processo de estudo, ele é difícil. Ele é difícil principalmente para você controlar a sua cabeça, né? Porque como a jornada, como a caminhada é longa, e as derrotas e as frustrações, elas vão acontecer ao longo do caminho, você conseguir manter esse equilíbrio, você conseguir manter o foco, é muito difícil. A dificuldade que eu vejo maior é essa. É de você conseguir manter o foco. Mas uma vez mantido, se você tiver, conseguir desenvolver essa habilidade de superar dificuldades e de continuar, apesar de tudo, o caminho acaba ficando mais suave, acaba ficando mais fácil. Eu costumo dizer que o dia mais difícil para você estudar é aquele logo após a sua derrota. Quando você constata que não deu, você recomeçar um ciclo de estudo, aquele primeiro dia é o mais difícil. Mas aí o segundo já fica mais fácil, mais suave. O importante é você não parar. É você não entrar num estado de inércia. Nem que você consiga estudar só uma hora por dia, duas horas por dia. O importante é você ter uma sensação de continuidade, de progressão no estudo. E a atuação você encara como algo difícil? A atuação é algo difícil também. A atuação é algo muito difícil. É muito fácil você se deslumbrar com a carreira, com o poder que você tem. Mas o dia a dia, ele acaba lhe ajudando a trabalhar esse aspecto. Uma outra dificuldade que, às vezes, o candidato não se dá conta é que o magistrado também é um gestor. É um gestor de patrimônio e um gestor de pessoas. Às vezes, as dificuldades nesse aspecto em você gerir a equipe, às vezes, é o maior problema da unidade. Certo, Fábio. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui, está buscando uma luz para decidir pela magistratura ou não. O que você ressaltaria? Eu ressalto que, para que você consiga o sucesso, você deve persistir. Mas, ao mesmo tempo, não abandonem a vida de vocês. Vocês, como concurseiros, vocês têm que conseguir conciliar família, saúde com o estudo. De nada adianta você passar dois, três anos com um ritmo de estudo de oito horas, de nove horas, e você terminar com namorada, terminar com noiva, perder eventos importantes da sua família, como, enfim, casamento do irmão. Lógico que eu falo isso para um planejamento de longo prazo. Se a prova for amanhã, não importa o que vai acontecer. Ou, se for daqui a um mês, não importa o que vai acontecer. Mas, assim, a preparação é longa, o caminho não é curto. Então, estudem, mas saibam conciliar. Não parem a vida de vocês. Só um testemunho, eu consegui perceber uma curva dramática no meu desempenho nos concursos, quando eu resolvi tomar essa decisão de não parar a minha vida. Abri um concurso para professor na Universidade Federal do Piauí. Eu prestei esse concurso, consegui a aprovação. Depois desse concurso, eu percebi que o meu rendimento nos certames foi exponencial. Eu melhorei muito o meu desempenho. Exatamente porque eu tomei essa decisão de não parar a minha vida. Porque muito candidato pensa, não, eu vou deixar para... Morro de vontade de dar aula, só vou dar aula depois que eu for aprovado para juiz. Não faça isso. Se você tiver a oportunidade de já exercer o magistério, ele muito provavelmente vai lhe ajudar bastante no seu desempenho na carreira, para conseguir lograr êxito no concurso público para magistratura estadual. Certo, Fábio. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco. Sucesso aí na sua carreira. Obrigada. Obrigado. O prazer foi meu, como eu disse no início. Foi um prazer imenso ter aceitado esse convite que vocês me fizeram de participar desses eventos aqui no Estratégia. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Eu te convido a acessar o site do Estratégia Concurso para buscar todas as informações, dicas sobre o mundo dos concursos. E a gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau.